A gente tem um braço que tem mais? É, não, na sala não dá pra comer mais, né? É, não, na sala não dá pra comer mais, né? Não dá, não dá. Por que? O que tem um negocinho de vinheta? Muito, 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 muito. Só tem o que o seu tá comendo. Eu acho que é. É. Para o seu é muito, então, alguém lá? É, é de verdade. É. 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 Obrigada. Obrigada.